As noites do povoado Breginho estão mais iluminadas graças à iluminação em LED que foi instalada na pracinha que foi recentemente revitalizada. A praça fica ao lado da unidade básica de saúde, mas era pouco frequentada antes da revitalização. Agora, crianças, adolescentes e adultos têm lugar certo à noite. Aqui virou uma espécie de brinquedo, né, pra vocês. É isso? Foi. Show de bola. Gostou da praça? Gostei. Ficou tudo limpinho, ficou tudo arrumado. Gostei. E os bancos, né, que assim... Os bancos, tava muito estragado. Tava, né. Gostei dessa melhorada aqui, viu. Pra nós que moramos aqui perto, é uma maravilha. E aí você vem agora quantas vezes por dia aqui na praça? Três vezes. É mesmo? Que horário? É, de manhã, meio-dia e de noite. Aos poucos, os espaços aprazíveis também estão chegando à zona rural. Ao todo, já são praticamente 15 praças públicas entregues pela Prefeitura de Caxias, reformadas desde 2017, tanto na zona urbana quanto na zona rural. A praça ganhou lixeiras, revitalização dos bancos, dos canteiros e também uma academia ao ar livre. Aliás, já são sete academias ao ar livre instaladas pela gestão municipal, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, através da Secretaria Adjunta de Urbanismo. Ai, tá ótimo. Todo dia eu vou estar aqui. Você gostou aqui da academia? Amei, 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 amei. Em zona urbana, a gente já tem iniciado já uma praça, uma reforma de uma praça no Castelo Branco. A gente vai iniciar agora, essa semana, uma no Tamarineiro, na Baixinha, na Fazendinha. Em zona rural, a gente vai iniciar uma no Povoado Descanso, da reforma da praça de lá, a construção de outras praças em outras localidades. Do Buenos Aires, inclusive, já foi iniciada, tanto a do Buenos Aires como da Caixara.